O Fantástico segue falando do cangaceiro mais conhecido na nossa história. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. O fora da lei que muitos consideram um herói popular. 81 anos depois da sua morte, o Ministério Público de Pernambuco decidiu que era hora de levá-lo ao Banco dos Réus. Vai começar o julgamento de Lampião. O sol do sertão já queimou muita história. Mas tem um mito que inflama o debate há quase um século. Afinal, o capitão Virgulino Ferreira da Silva, o afamado cangaceiro Lampião, que aterrorizou sete estados do Nordeste no começo do século passado, era bandido cruel ou herói dos necessitados? Eu digo alto e bom som. Lampião foi bandido, sanguinário, facílora e nada mais do que isso. O Lampião foi um injustiçado. O Lampião foi uma vítima da justiça da época. Tem muita verdade e tem muita mentira, muita lenda, muito mito. A verdade é que tudo se confunde. Da mesma forma, entre aqueles que absolvem, os que condenam o Lampião, existe uma terceira forma de ver a memória do Rei do Cangaço. Aquela que diz que é preciso saber em que ambiente ele nasceu e cresceu. A caatinga, securos, espinhos do sertão nordestino. Mas não essa caatinga de hoje em dia, e sim aquela de cem anos atrás, com as regras da época. O sertão não tinha advogado, não tinha juiz, não tinha nem padre. Então, no sertão não havia lei. Para você julgar Lampião, você tem que recuar no tempo. Você não pode julgar o passado com os olhos do presente. Mas o que se pode é misturar os dois. Em Petrolina, pleno sertão pernambucano, foi montado um tribunal para Lampião. Pergunte ao povo, pergunte ao sertanejo pobre, o que seria do sertão sem Lampião. O público veio a caráter para o julgamento épico. Auditório lotado para decidir. Afinal, quem foi Lampião? Na sua opinião, ele é herói ou bandido? Que pergunta difícil. Que vamos dizer, é um totalmente diferente do caso todo. O julgamento está virando sua cabeça. Isso. Eu acho que ele vai sair como bandido. Eu acho. Eu acho que a gente vai ver aí uma surpresa no final. Lampião e seus cangaceiros foram caçados e mortos pelas forças da lei no distante ano de 1938. Lá se vão mais de 80 anos. Mas até hoje, aqui no Nordeste, quando se tenta julgar Lampião, existe discussão, existe polêmica. O julgamento encenado pelo promotor de Petrolina, membros do Ministério Público de Pernambuco, advogados e professores de direito da região, teve atores no palco encarnando os personagens do cangaço. Com direito até a padre Cícero, de quem o cangaceiro era devoto. Ele nunca fez nada de mal com algum fiel, virgulinho. Sempre foi perseguido e injustiçado por uma elite que domina esse sertão todo. E o que lhe restou? A justiça do cangaço. No júri, jovens estudantes de direito, encarregados de julgar Lampião por apenas um de seus crimes. Os atos cometidos por ele e seu bando no povoado de Capela, estado de Sergipe, em 20 de novembro de 1929. Um caso de invasão, sequestro e extorsão. As vítimas, os moradores do lugar. Eu vou lhe dizer aqui, doutor, muitas vezes a gente tomava duvido que era para dar para os pobres. Era o que Lampião chamava de saque elegante, sem tiros, usando a fama de crueldade para se impor. No julgamento, três atores representaram os sobreviventes do ataque. E contaram detalhes das sessões de espancamento, humilhações, estupros e chicotadas a que o bando submeteu os moradores de Capela. Eu tentei me defender, sabe? Eu tentei. Mas ele foi puxando logo um empunhal. Chocou o punhão e furou meu braço. E eles ainda fizeram eu tirar minha roupa? Mas o crime de Capela não terminou aí. A cidade tentou se armar contra o cangaceiro, que voltou tomado de ódio. Não gosto de derramamento de sangue, mas infelizmente nesse caso foi preciso. Por vingança, torturou e matou um jovem de 28 anos com dois tiros na cabeça. Lampião era terrível quando se falava em vingar. Matar, sangrar, ele sangrava, matava a pessoa, sangrava a pessoa. E por que ele era o rei do cangaço? O que o fazia o chefe dos cangaceiros, o maior de todos? As diversas peripécias, né? Ou, de certa forma, a ousadia que ele tinha em não só enfrentar essas famílias poderosas do sertão e enfrentar também o Estado. Todas as pessoas que vivem à margem da lei é um bandido. E ele vivia à margem da lei. Ele confrontava a lei. Esse chapéu hoje era para ser vermelho. Esse chapéu hoje era para ser da cor do sangue que manchou e mancha as suas mãos. O cangaço não foi escolha. Esse homem que só lutou para viver, matar, não foi agir, mas reagir à maldade em outrora. E senhores condenam ou absorvem esse homem? O que é que o sertão quer? Depois de 12 horas de julgamento, o veredito do júri. Silêncio para anúncio do resultado. Acato a decisão de vossas excelências e tenho por condenado o senhor Virgulino Ferreira da Silva. Lampião culpado. Fim da encenação. Mas a polêmica, esta está bem longe de acabar. Ou seja, Lampião é um criminoso. De acordo com o julgamento de hoje, sim. No contexto histórico é outra questão, mas no julgamento de hoje eu aceito a condenação dele. Olha, eu como sertaneja nata aqui, eu preferia que Lampião fosse absorvido. O olhar dos alunos, ele brilhava. Nós vimos o encantamento dos alunos com esse projeto. A intenção a promover esse evento foi levar uma reflexão de uma forma pedagógica, sem a intenção de reescrever a história. Seja qual for o veredito, a Sombra de Lampião vai seguir na Caatinga, como a própria paisagem. Parte da vida sertaneja, dura e espinhenta. Legenda por Sônia Ruberti